Então foram precisos 5 anos para termos o novo álbum dos nossos MTV Talentos. Não, 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 mas calma, vocês não me deixam acabar as coisas. É que isto ainda para mais é uma entrevista, não tem cortes, que isto é para o YouTube direto. Pronto, os MTV Talentos, Amor Eletra, têm o novo álbum, o álbum 4, apesar de ser o terceiro álbum, e é por aí que nós vamos começar. Quem é que respondeste? Porquê 4? Não, primeiro temos que começar pela tua introdução, porque tu dizes, calma, deixem-me acabar, e não acabares de uma forma, não sei, o que é que eu ia dizer, então vá, eu vou-te deixar acabar. Vocês, 5 anos para lançar um álbum, mas vocês ao longo desses 5 anos estiveram sempre a lançar grandes sucessos, grandes singles, que completam este álbum, que eu sei, mas pensam que eu não sei das coisas, ok? Eu sou bem, eu sei, por isso, vamos começar pelo nome do álbum, quem responde ao nome do álbum? Responda o Tiago. Ok, qual é a pergunta? Porquê 4 quando é o terceiro álbum? Isto é pica-miolos para os jornalistas. Porquê? Então é o seguinte, reza a história da música, ainda do mercado musical, que o terceiro disco é o disco de consagração de uma banda, ou de um artista, certo? E nós decidimos saltar esse passo, ou seja, é um disco que ainda está a ser trabalhado, porque é o disco de consagração de uma banda, e nós queremos que quando formos consagrados, que seja uma cena assim, hiper-mega, tipo uma cena qualquer diferente, não é? Então nós quisemos... Faltam sempre... Faltam os adjetivos para... Ok. E então, decidimos então lançar o quarto disco em vez do terceiro. Olha... Eu sei que matematicamente, a seguir ao 2, veio o 3, não é? É pica-miolos, por assim que... É, mas não é uma questão matemática, é uma questão filosófica. Gosto. Há outra questão que eu também gosto, que é... Foram... Cá está, esse interregno... Foram carros, foram prosas. Sim. Foram precisos esses 5 anos para vocês lançar, mas vocês... Calma, calma. Pronto, vocês lançaram um álbum... Ou seja, o mercado mudou, e como tal, vocês hoje em dia... Pronto, mas já estou bem filosófico, vocês não me ajudam nada. O mercado mudou. Nós éramos amigos, mena, sério. Mas vá, continua. O mercado mudou. Ou seja, vocês foram lançando singles atrás de singles, e passado 5 anos é que lançam um álbum completo, vá, digamos assim. Hoje em dia faz mais sentido no mercado musical que nós vivemos hoje em dia, ir lançando temas e chegado a um determinado ponto, aí sim lanças um objeto que... que é o chamado Albona. Pelo menos é isso que tem acontecido, tanto lá fora como aqui, cada vez mais. E eu acho que faltamos um bocadinho às origens, né, dos singles em vinil, que geralmente também não tinhas um disco, que tinhas os singles. E nós fomos fazendo, até porque o disco não estava feito, e fomos lançando temas que nós achávamos que fazia sentido estar a pôr cá fora, para as pessoas ouvirem, e é realmente isso, é juntar as músicas e as canções que tu vais mostrando às pessoas, depois num disco. E esse disco tem essas canções todas que as pessoas andaram a ouvir durante alguns tempos, não são todas, porque temos muitas novas neste disco, ninguém ouviu ainda, que vão ouvir hoje. Exatamente, em primeira mão. Pimas. Pimas, é assim mesmo. E segundo o que eu sei, que eu já estive ali a falar com a Lola, vocês já têm 43 datas marcadas para... Ou seja, é aquilo que nós estávamos a dizer, é uma tour abençoada. É, mas nós pagámos esses concertos. Ah, ok. Sim, não, não, nós é que pagámos esses concertos. Ah sim, não sei, desculpa. Pronto. Ah, tu vais falar de uma, Bruno. Não, vamos falar das datas, como é... É bem, temos tido muita sorte. Passar destes 5 anos e parece conversa emocional, assim, coisa, mas não, é sincero. 5 anos sem lançar um disco e teres todos os anos muitos concertos, poderes mostrar a tua música não só no teu país, mas fora de Portugal, é muito trabalho envolvido, obviamente, é nós não pararmos de querer e de compor e de ter vontade de fazer mais e melhor e este ano tivemos a sorte de já ter estes concertos, obviamente que o nosso intuito e o nosso trabalho é sempre ter mais concertos para poderes mostrar a tua música ao máximo número de pessoas possível, mas temos que agradecer à Nação Valente, que é a nossa agência e que trabalham arduamente para nos darem trabalho. Olha, ao longo de 5 anos vocês deram muitos concertos, as vivências das tradas são inspirações diferentes, ou seja, a composição das músicas todas de um álbum de 5 anos, como é que foi, como é que vocês descreveriam este álbum, agora para vocês, exato, todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo. Começa tudo, é melhor começar ele, é melhor começar o Mauro, é uma explicação, exatamente, o Mauro participou com letras para algumas músicas, começa o Mauro aqui para falar. Tu sabes como é que foi o Mauro? Está tudo muito tímido. Então vá, então vá, Ricardo, vá lá, vá. Não, mas basicamente começa muito do Tiago, ele acaba por ser o nosso mentor e ele é que leva as coisas um bocado para a frente e ele traz, acaba sempre por trazer as primeiras ideias. Depois a gente vai complementando com letras e com o nosso input também, visto que cada um de nós tem um estilo diferente e acaba por ser uma série de influências que juntamos do Chink e tentamos agregar isso e esse é o trabalho mais complicado, que é do Tiago conciliar as influências de todos, mas eu acho que este álbum está acima de tudo bem conseguido porque reúne a nossa onda. Álbum novo, tour nova, tour nova, espetáculo novo ao vivo. O que é que vai diferenciar? Não, eu sou péssimo nisso, se não era para a hip hop, não sei o que, Donald, não sei o que, Donald, não sei o que, o Richard nem quer falar, quero que me falem do espetáculo para esta tour, do novo álbum, eu não percebi a pergunta, o espetáculo, como é que este espetáculo já está montado para esta tour, qual vai ser a coisa, vai ser as grandes diferenças do espetáculo ao vivo, contem-me tudo, eu peço desculpa. Portanto, temos um espetáculo completamente diferente, obviamente que alteramos as coisas todas, parte do palco, a nossa roupa, temos assim umas danças, não, estou a isso, já estou, não, mas fizemos uma coisa diferente, uma coisa que desse ligação à música que nós estamos a fazer, coisa mais eletrónica, hey. E sabes, Diogo, vai ser uma coisa absolutamente maravilhosa, como nós sempre fizemos, e... Da nossa parte, para nós, eu acho que para nós achamos que fazemos as coisas sempre pelo melhor, para dar o melhor às pessoas. Olha, apesar de já terem lançado vários singles deste álbum, Biúdo do Café, genuinamente, que vídeo é aquele? Eu estava com a esperança de vos ver com aqueles cabelos, queria que vocês me falassem um pouco, está fantástico o vídeo, com um grande sentido de humor, e já sei que gravaram aquele tudo, em dois dias, deve ter sido uma trabalheira, como é que tiveram o conceito, a música está muito boa, queria que me falassem um pouco. Eu acho que o ator principal deveria falar sobre isto. Não, 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 o cabelo, eu falei-lhe o cabelo. O cabelo a Tony Maneiro. Starsky and Nuts. Eu acho que parte, acima de tudo, para já, por termos uma editora que nos permite fazer tal coisa, não é? Porque... Palmas à Valentim. Palmas à Valentim Carvalho. Palmas à Valentim Carvalho. Lola, podes filmar a Lola, exatamente. Para começar a fugir. E, de facto, nos tempos que correm, quer-se vídeos rápidos e baratos, e fáceis de fazer, e fáceis de produzir, e de editar, e essas coisas todas. E fáceis de consumir, e tudo fácil, tudo fácil. E nós pensámos assim, não vamos fazer nada disso, vamos fazer o mais complicado possível e vamos lixar a cabeça a toda a gente para isto ser feito. E foi isso que aconteceu. Juntámos, não sei, tiveram 150 pessoas envolvidas neste teledisco, não só entre figuras, produção, equipas técnicas e guarda-roupas. E maquilagens e cabelos. E maquilagens e cabelos. E pá, e acho que o resultado está à vista, acho que foi uma cena que nós, pela primeira vez fizemos de atores, não é, e de atriz, não é, foi assim uma cena surreal, porque encarazes as personagens e pronto, estás a viver um bocado o sonho do ator e da atriz num filme, não é, porque aquilo no fundo é uma curta de uma história, que tem um início, um meio e um fim. E pá, e conseguimos todos, à nossa maneira, interpretar as personagens que estavam na história. E não, nós nem tivemos tempo para pensar nisso. Nós entrámos logo no dia. Aquilo foi, está a gravar e vamos embora, e vamos embora. Espontâneo. Há que agradecer à Mónica Lafayette, à Cristina Gomes, ao Rui Caneto, ao Vasco, a tanta gente que participou neste vídeo, porque não era possível ser entregue a toda a gente. E de salientar a Nação Valente, mais uma vez, pá, porque é a nossa malta, é a nossa equipa. A Anabela, a Carla e o Bruno que dão tudo. O Tiaguinho, o Gonçalo. O Tiaguinho, o Gonçalo. Pois é. É pá, parece que estamos, é pá, é na ficha de agradecimentos que está lá do vídeo também. Quando vocês acabam o vídeo, há uma coisa que se chama ficha técnica. Está lá tudo desligado. Está lá toda a gente. Mas nós agradecemos mesmo do fundo do nosso coração. Pessoal, queria só que vocês fizessem um convite a toda a gente. A rodinha também. Eres de entrar. Basicamente a convidar as pessoas a ouvirem o vosso terceiro álbum, 4. É 4 ou 4? É o que tu quiseres. Eu digo 4. Queres ter 4? Então fica 4. Brincadíssimo. Ao terceiro álbum, 4. E para verem este álbum ao vivo, convido. A todos, meus amores. Bom Natal. E um feliz ano novo. Muito a sério. Esperamos que consigam e que queiram e que tenham a vontade de ouvir este número 4. Foi feito em pouco tempo. Foram 5 anos. Precisávamos de um bocadinho de mais. Mas foi o que foi possível. E gostávamos muito, muito que ouvissem tudo aquilo que andámos a preparar para nós e para vocês. Número 4. Amor Eletro. É o futuro!